Com a chegada da pandemia, os atendimentos que chegaram a cerca de 500 cadastros reduziram para mais da metade. Mas agora, uma novidade que vai melhorar o atendimento aos idosos acima de 60 anos através do transporte público com o serviço Travessia Melhoridade, que é uma extensão do serviço Travessia. A MOB proporcionou para a gente uma nova van que melhora a qualidade do transporte dos nossos usuários para o atendimento em saúde. Os novos veículos utilizados para a prestação do serviço são maiores e têm mais lugares. São muitas viagens feitas pelo Travessia em todas as regionais do estado onde o programa funciona. Desde 2018, quando o projeto foi iniciado, mais de 4.600 viagens e aproximadamente 4.350 atendimentos de consultas médicas de idosos cadastrados foram realizadas. A Central de Atendimento de Caxias atende também os municípios de São João do Soter e Aldeias Altas. E a Aldeias Altas a gente teve uma reduzida nos nossos atendimentos por causa do medo ainda de estar se deslocando de outra cidade para Caxias. Mas se eles quiserem estar já agendando para estar utilizando a van, eles já podem porque nós continuamos com os atendimentos normais. Ainda sim tem pessoas nessa faixa etária que desconhecem o serviço e ficaram surpresas ao saberem que podem usufruir do benefício, como o aposentado Sebastião, de 74 anos, e dona Juracy, de 70. Eu não sabia não. Porque aí já é uma ajuda, é uma ajuda. Para quem não tem, achar uma pessoa que ajuda, eu dou mil graças a Deus, meu Deus, e o povo de trabalho. O idoso acima de 60 anos pode se dirigir até a Central e realizar o cadastro mediante a prestação de documentação exigida. Apenas as xerox. Xerox da identidade, xerox do CPF, xerox do comprovante de residência, xerox do comprovante de renda, duas fotos 3x4 e pelo menos dois números de telefone. Aí o usuário ou o representante do usuário, caso o idoso não pode estar vindo aqui na nossa central, pode estar enviando o representante trazer os documentos necessários e no mesmo dia que ele fizer o cadastro já pode estar utilizando a van. A central de atendimento do Travessê está funcionando aqui na Travessa Antônio Joaquim 24A, próxima à Academia Caxiense de Letras, no centro da cidade. O atendimento acontece entre 8 horas da manhã e meio-dia, e das 2 às 6 horas da tarde. Dúvidas podem ser tiradas através do WhatsApp 99 98404 6790. Dúvidas, no centro da manhã e meio-dia.